Oi meus amores, tudo bom gente? Eu espero que sim. Dá oi. Oi gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Amores, estamos indo lá na Legitima Super 10. Pra quem não sabe, a Legitima é parceira aqui do canal, gente. Eu tô muito feliz, porque era uma loja que eu já fazia comprinhas e hoje ter eles como parceiro, sabe? É uma realização do sonho ter eles como parceiro aqui no canal, porque quem que não gosta de utilidades pra casa, né? Então hoje eles me convidaram pra ir lá ver as novidades que chegaram, então estamos indo e eu vou vlogar tudinho pra vocês, né? Porque eu sou assim, eu gosto de compartilhar tudo que acontece por aqui com vocês e eu sei que vocês amam. E é isso, então se vocês gostam desse tipo de vídeo, bora deixar um like pra dar uma força, pra ajudar na divulgação e pra mim entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreve, vem fazer parte da nossa família que está crescendo cada vez mais. Me segue no Instagram, por lá sempre faço stories mostrando lá em tempo real pra vocês e quem acompanha aqui no YouTube sempre vê um dia depois, tá bom? E é isso, bora comigo! Amores, olha só, aqui fica a rua Rio Grande do Sul, aqui tá o mozão, e aqui fica a Avenida Brasil, ó, e ela fica quase na esquina, ó, Legítima Super 10, olha só, gente. Amores, cheguei na Legítima, ó, olha só, temos roupas infantil aqui pro Dia das Crianças, gente, olha que legal, brinquedos, lembrando que aqui tudo é 10 reais, tá, gente? Olha só que fofura! Olha só, olha isso aqui, amor, olha só esses brinquedos, gente, pro Dia das Crianças agora, né, olha aí, pra presentear, que legal. Olha só, olha esses carrinhos também, 10 reais, gente, tem muita coisa fofa. Vou passar mais devagar porque vocês dizem que eu passo muito rápido, né, olha aí, que fofinho. Música Ó, olha só, tem mochilinhas também, ó, bonés, tanto pra menino quanto pra menina, olha que graça, estojinhos, muita coisa. Agora pro Dia das Crianças, gente, a loja tá recheada. Olha aqui, tem porta-retratos, gente, olha que graça esse daqui, eu nem ia colocar nada, né, ia usar assim, porque é muito fofo, olha isso. Olha o pretinho, tem esse daqui, ó, deixa a vida mais leve, olha que graça. Gente, que perfeito, né, e o preço é melhor ainda, sério, espelhinhos, olha. Ai, olha esses aqui de MDF, gente, que legal, ó, top demais. Mais brinquedos, né, igual eu falei pra vocês, tá recheado pro Dia das Crianças, olha só. Gente, olha essas louças, olha esses pratos, esses daqui são os raso, esses daqui são os fundos. Gente, que lindo, olha, tem branco. Paninho de copa, olha só. Esses paninhos aqui eu gosto pra tirar pozinho do cooktop, gente, que é muito gostosinho. Não deixa pelinho, sabe? Olha só. Gente, tem muita coisa, olha essas xícaras que lindas. Maravilha, cherries, ó. Top. Oi, amor, tô. Já grudei aqui. Olha, amor, seus pratos aqui, que lindo. Gostou, amor? Hey, people, tô falando com você, people. Gente, o Wesley tá aqui, ó, dele que trabalhando em pé aqui do meu lado, já separei dois pratos aqui para mim. Olha esse da prato, que maravilhoso. Olha só, gente, que legal, esse negócio de salada. Que top, olha, tem um pegadorzinho. Olha os baldinhos de pipoca, são dois baldinhos por 10 reais. Acho muito barato. Esses kits de pote eu levei uns, não lembro qual tamanho que foi, mas eu levei uns. Olha esse, que lindo. Gente, muita boa a qualidade, sério. Tem muita coisa aqui, eu venho aqui e fico pirando, pirando real mesmo. Ó, as coisinhas de madeira. Quem acompanha o canal viu que eu levei uma bandeja dessa aqui, gente, por 10 reais, é muito barato, né? Olha isso, tem muita coisa. Muita, 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 muita. Eu não sei o que eu pego, sabe? Eu não sei o que eu olho primeiro, quero olhar e ver tudo ao mesmo tempo. Para mostrar para vocês a seção que é agora para o dia das crianças, né? Olha só o tanto de coisa que tem. Gente, tem para menina, para menino, carrinhos de boneca, gente, 10 reais. É preço único, tá? Esse é o verdadeiro Legítima Super 10, o nome já fala, né? Porque realmente é 10 reais. Não tem nem menor nem maior, é fixo. Gente, top demais. Brinquedo para todos os gostos, ó. Olha só. Tem para neném, tem para não neném. Gente, muita coisa legal. Vale muito, muito a pena conferir. Lembrando que o endereço e o contato da loja vai estar no box de descrição aqui do vídeo, tá bom, meus amores? Para vocês que tiverem interesse em conferir as peças, tudo certinho. Tem roupas também, ó. Tanto roupa para criança, para neném, para adulto, para ginástica, para tudo. Amores, acabei de sair da loja Legítima Super 10. Eu estou com umas fofurices lá para casa, gente. Tem cada coisa. Peguei até uns presentinhos para as minhas sobrinhas, né? Que aproveitei, que tinha cada coisinha fofa, sabe? Falei, ah, vou levar umas para as meninas. Então, depois eu mostro para vocês. E é isso, gente. Agora, bora para casa. Chegando em casa, vou mostrar certinho, detalhadamente, cada um para os produtinhos para vocês. Até o Wesley fez comprinhas para ele hoje. Mas é isso, em casa eu compartilho com vocês tudinho, tá bom, gente? Então, fiquem por aí. Não esquece daquele like lindo. Já aproveita e se inscreve aqui embaixo e vem comigo. Amor! Estou com calor! Amor! Vai fazer esse bebê? Vai fazer? Vai fazer esse bebê? Amor! Amor! Vai fazer esse bebê, amor! 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 Vai fazer esse bebê? Amores! Já cheguei em casa. E, gente, vou mostrar para vocês o que eu peguei certinho lá na legítima. Vou começar pelos presentinhos de criança, que eu peguei dois presentinhos para as minhas sobrinhas. É uma maiorzinha, a menorzinha. Vocês sabem, né? A Micaela e a Isabelle. Ó, então, para a Mica, eu peguei esse que tem esse negocinho aqui, gente, que ela ama enfiar os pés no sapato dos outros. Olha só. Que gracinha! Então, vem bastante coisinha, ó. O chuchinho, a peixe, o espelho e o sapatinho. Ela vai encantar com esse sapatinho, que ela ama essas coisas. E peguei esse daqui, ó, para a Isa. A Isa, ela não brinca muito com essas coisas. Tem óculos de sol, garanto que a Micaela já vai pegar para ela. Relógio, ó. Então, eu peguei, né, para a Isabelle. Mas a Isabelle é menorzinha, mas ela não liga muito para essas coisas, sabe? Então, eu ainda digo que a Micaela vai exufruir os dois. E agora, pegando coisas para nós, né, para a casa. Peguei esses quadrinhos, olha só. Gratidão gera gratidão. Achei lindo na cor que eu gosto. Vou tirar do pacote, que eu acho que fica melhor. Ó, então, ele tem um buraquinho para pendurar, ó. Gratidão gera gratidão. Achei lindo. E eu peguei esse daqui, ó, com rosa. Esse daqui, ele também tem um buraquinho para pendurar e veio com fita para colar também, ó. Só em alto, porque o seu Deus é grande. Olha só, achei top. Olha, lindo. Quero fazer uma parede de quadrinhos ali no escritório. Vou começar pondo esses dois aqui, ó. Acho que vai ficar bem bonito. E também para o escritório, peguei esse organizador, ó. Então, tem esse pedacinho aqui para pôr post-its, papelzinhos, né? Aqui para pôr grampos, canetas. Ó, então, vem três repartição. E o mais legal, gente, que lá é dez reais. Igual, vocês vão joar de ouvir eu falando. Tudo lá é dez reais. Então, cada coisinha é dez reais. Achei muito barato, ó. É de latinha, né? E peguei na cor preta, porque industrial combina com a mesa. Ah, e os quadrinhos também foram dez reais. E agora, gente, peguei esse arranjo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, que lindo! Peguei esse arranjo aqui para pôr na mesa, com touzinho de azul. Peguei esse vasinho, né, branquinho para combinar, gente. Amei! Vocês estavam falando mal do meu outro vaso, que não estava combinando. Então, eu comprei um que combine agora. E, gente, aproveitei e peguei pratos, porque estavam lindos. Olha esses pratos. Diz aí se não é a cara da riqueza esses pratos. Eu amei. Lembrando que é dez reais. Olha só, que lindo! Lindo, lindo, lindo. Olha a grossura dele. É da Biona, ó. Gente, amei. Top demais! Olha só. E, como vocês sabem, o Wesley vai sempre comigo, né? Então, ele também aproveitou e já fez comprinhas, ó. Ele pegou essa luminária. Ela é para escritório ou para pôr onde quiser pôr, né? Deixa eu ver se ela está sem pilha. Mas, ela é basicamente isso, ó. Você pode, né, esticar, encolher, ó. Para pôr onde você quiser. Pôr no escritório, fica legal. E ela aperta aqui em cima e liga. Comprinhas do Sr. Jocosca, esse daqui. Lá também ele comprou... Gente, o Wesley está viciado em ferramenta. Eu estou viciado em coisa para casa e ele está viciado em ferramenta. Olha só essa chave, que legal. Tem várias ponteirinhas, ó, né? Que põe aqui e utiliza... Olha só. Que legalzinha. R$10,00. Vocês estão enjoados quando você fala. Ju, para de falar que nós já entendeu. E olha só. Ele também pegou essa calça, ó. Fresquinha para usar de noite, né? E calça, ó. Bonitinha. E é isso, gente. Essas foram as compras do Sr. Jocosca. E os recebidos lá da Legítima Super 10. E lembrando que eles estão com várias coisinhas agora para o dia das crianças, né? Então tem muita coisa legal, igual eu mostrei no vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei mostrar a loja mais devagarzinho, que vocês sabem que eu mostro muito rápido. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, tá bom, meus amores? Te convido a se inscrever aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família que cresce cada vez mais. Não esquece de me seguir no Instagram. Igual eu sempre comento com vocês. Quem me acompanha no Instagram vem em tempo real. Então quem me acompanha no Instagram já viu que eu fiz stories mostrando por lá. E se você não me acompanha, tá vendo agora, né? Então, dia seguinte. Tá bom, gente? Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau. Ah, e lembrando que os contatos da loja e o endereço vai estar aqui embaixo. Tchau.